Vem, 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 tem que vir pra cá. Subiram? Tá subindo, tá subindo. Cuida do drop, cuida do drop. Três cara aqui já na minha frente. Deu bem, um deu, um deu, um deu, um deu. Tá com esse cara, tá com esse cara. Outro squad vindo, outro squad chegando, outro squad chegando. Caga comigo, caga isso comigo. Entre ele, entre ele. Matei, matei. Meu Deus do céu, viado. Meu Deus do céu mesmo aqui, viado. Vem, sim, sim. Vem, sim, sim. Outro squad sim. Deixa eu atirar, viado. Pega, 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 pega. Tem um B lá embaixo, tem um B lá embaixo. Tem um B lá embaixo, tem um B lá embaixo. Tem um lá embaixo e dois subindo. Trabalhar a paciência, viado. Relaxou, relaxou. Eu tô na minha, engraçado. Não tô no controle, tá embaixo ainda. Eu tô pegando a esquerda, eu tô pegando a esquerda. Eu tô pegando a esquerda, eu tô pegando a esquerda. Ticou a bomba. Recuei, recuei, tá sem bomba, viado. Recuei. Um tiro do granadeiro, viado. Caralho, um tiro do granadeiro, um tiro do granadeiro. Um tiro do granadeiro. Ele queira dos caras, queira dos caras, queira dos caras. Agelo, 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 agelo. Tá subindo ele, viado. Não abre, não abre, encostou. Outro da bomba do Max. 47, 21. Um tiro no suporte, um tiro no suporte. Mãe, tá um minhado não, viado. Vamos aí pra bomba, viado. Porra, aqui tá bomba, viado. Mata, 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 viado. Tem capa nele. Clica, clica. Clica, clica. Matei, mano, mais. Matei, mano, mais. Detei um. Matei, mano, mais. Salva nele, salva nele. Boa. Tinha lá de baixo. Um de corda, um de corda. Dando muito peito, viado. É o último. É o último. É o último. Jornal, cara, jornal, cara. Bora matar logo. Boa, mano, viado. Quebrou. Vai, seu app de vídeos curtos.